E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, mano, aqui no canal do meu amor, é o seguinte, estou com a minha família aqui, prestes a participar do quê? Do desafio do cartão, rapaziada. Mano, é agora. E olha aqui, mocinha, se você pegar meu cartão de novo, eu não venho mais, tá? Mano, a última vez que eu vim aqui brincar com os moleque do desafio do cartão, caiu no meu cartão. E não ficou nada barato, velho. Letícia, você já participou do desafio do cartão? Não, você tem cartão, sim, para de graça. Já participou do desafio do cartão, né? Já, eu mandei, eu acho. E você, mãe? Felipe, primeira vez? É a primeira vez que o meu irmão tá vindo aqui comer uma comida japonesa. Mano, vai ser logo no Rodiz. E aí, pai, bora? E eu participo, porque eu sou crack, eu nunca paguei isso. Mano, a gente veio comer, rapaziada. A letícia já caiu, já caiu no cartão dela, verdade, não foi no Burger King. Foi quanto? Nossa, no tivete. Foi notibank? Verdade! Letícia do céu, se caiu no seu cartão de novo, mano. Eu casco. Não, esse aqui, ninguém põe dinheiro, eu tenho que segurar isso. Mano, quanto que tá o rolinho de cada pessoa hoje? R$99,90. R$99,90. Vamos ver quem não vai pagar nada. Uma pessoa vai se ferrar muito e as outras vai comer de graça. Isso que é o da hora do jogo. Eu quero que caia na janela e agora. Vamos ver o que tá tendo hoje. Mano, de verdade, é um jogo bom, porque se você come muito, 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 você não paga nada. Mas depende. É, depende, só não pode cair em você. Como minha sorte tá... Eu tô muito confiante hoje, não vai cair em mim. Eu não tô nem ligando, eu vou pegar de montão e já era. Eu vou comer e vou tomar aquele monte de suco. Bom, rapaziada, começou a chegar as coisas aqui. Chegou todas as entradas. Olha ali, ó. Gostoso. E aí, pai, bora? Nós vamos comer, vamos acabar com tudo. Mano, isso aqui, rapaziada, é empopia. Não. Olha que velho. Obrigado, hein? Delicioso. Vem, olha isso aqui. Do jeito que eu gosto. Ai, meu Deus. Não consigo nem pegar. Uau. Olha isso aqui, rapaziada. Não bagou e vem... Vai vir mais, vamos pedindo, vamos pedindo. Isso aqui, rapaziada, é a vontade, mano. Pode comer até você não aguentar mais, tá ligado? Hum, leozinho. Leozinho sendo leozinho. Dão, hein? Não consigo pegar, meu Deus. Nossa, sim, deu tão negócio. Vai virar a boca escorrendo aqui. Nossa, cara boa, hein? Bom, hein? A mão dela e tudo bem. Olha o que eu tomei pra aumentar a conta. Uhul. É isso aí. Renato do céu, tá bom, hein? Meu amigo. Você viu o cartão, mano? Uhul. Vamos embora, né? Grande do céu. Tá muito bom. Você já chegou comendo assim, mano? Hum, hum. Sim, mano. Não, não, não. Não, 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 não. Mais dois rodízicos. Nossa, que delícia. Que delícia. Chegou a grande barca. Meu Deus do céu. Pô, vocês vão entrar no zap do cartão. Sabia, né? Não, não, é certo. Não, você é o gosto. Vocês... Não, mas vai ter que pagar ainda. Velho do céu. Olha o seu... É o oitavo que ficou eu hoje. É, Léo, verdade. Eu tava comendo. Só que o zap da minha família aí no cartão. Aí vocês chegaram morrendo de fome. Eu falei que eu tava aqui. Se eles mais morrer de fome do que eu, queria comer. Sendo que eu sorriu, a conta dividiu. Mano, 700 reais aqui tá hoje. É 100 real cada um. Eu vou lá pra chegar mais gente. Misericórdia. Velho do céu. Bom, vamos comer, rapaziada. Tô com muita fome. Vamos ver quantas vezes mais a gente vai pedir a barca. E no final, mano, já sabe. Desafio do cartão. É o mesmo. E aí, eu sei que tá bom, hein? É o super. Hum! Bom, rapaziada. Todo mundo já comeu bastante. A gente já pediu mais uma rodada de barca. Mano, no céu. Você não sabe, mano? Ô, não sei, não, também? A gente pediu uma barca pra simples. Aí chegou o Renato e o Bruno, depois da academia, comeu a barca todinha, né? Ó o cara mexendo lá na saveira lá. Mentira. O quê? Peraí. Renato, volta aqui, Renato. Renato, não dá a saveira não. Renato. Ô, Renato, vocês não vão embora não, né, viado? Renato, é mentira, né? Ô, viado. Não, viado, é mentira. Vocês não vão embora não, né? Renato. Não, Renato. Ô, Renato. Pega ladrão. Olha que pilantrão. Olha que pilantra. Você tá indo embora na saveira de verdade. Pilantra, viado. Olha que pilantrão. Mano, não acredito, viado. 200 real da parte do Renato. Mentira, velho. Tem mais uma barca ainda pra pagar, mano. E a parte do Renato e a do Bruno. E eles que pediram, mano. Ah, não, Renato. Por isso que ele falou, pede mais uma barca aí que a Iná vai comer. Nossa, Renato. Mentira, Renato. O que você tá fazendo isso? Mentira. Sai fora, meu filho. Você não vai embora não. Não vai não. Ô, Renato, ó. Você para. Renato do céu. Você não anda, Renato. Que se calma. Ou eu vou descontar da conta da casa. Não. Meu pai tá me chamando de casa. Não, demorou. Você vai embora mesmo? Fica a volta aí. Você vai voltar? Fica a volta aí. Renato do céu. Eu vou e aí, mano. Eu vou e aí. Olha, mano. Que pilantra, velho. Tá pega. Mano, que... Tá pega, mano. Que sabendo forte do cacete, pico. Nossa, mano. Renato do céu. Você me paga, velho. Você me paga muito, mano. Mano do céu. Ele foi embora? Mentira. Foi. Mentira. Foi. Foi embora. Eu senti que ele era o que era o golpe, Léo. Sério, mano. Não, mano. Mancado. Olha, meu golpe acabou de chegar. Eu senti, mano. Não foi. Ele saiu cantando pneu ainda. Eu pensei que era uma treta, sabia? Alguma coisa assim. Não, eu vi ele. Eu acho que eles combinaram pelo celular. Os dois levantaram na hora. Eles falaram assim, olha o grupo aí. Olha o grupo. Aí era mentira, porque eu olhei o grupo da casa. Não tinha nada no grupo. E eles tinham o celular só, ele não é? Eles foram embora. E ficou duzentão. E a barca para não apagar agora? Vamos pegar esse papelzinho e colocar junto na hora dos cartões. Porque eu vou falar assim, se cair o papelzinho virado para cima, é o Bruno. Se cair para baixo, é o virado. É. Mãe, e agora? Ah, não. Não, rapaziada do céu. Não, eu vou comer porque eu tenho que pagar. Ah, não. Mas até perdi até a fome. Essa foi gritada mesmo, né? Não, o Renato é um pilantra. Deixa ele comigo. Deixa ele fazer a virada. Não, mas deu louco pra caramba. Ah, eu tô passada. O Renato, às vezes ele come, derruba tudo as coisas, faz mó bagunça. Ele parece um passarinho, comendo. Mano, ele vai pegando, vai derrubando assim, ó. Não, ele faz o rei de moinho e vaza. Mano, você não acredita, o Renato que você fez isso, mano. Ele vai ver. Vai me pagar. Ele já chegou? Eles azotitam? Não. Não. Por quê? Eles que vazou? Eu devia ir indo com eles, deixando vocês aqui. Aí, ó. Viu, viu? Viu, viu? Eu devia ter ido junto. Vai ficar bem caro, hein? Vai ficar muito caro. Os dois, ele tem a cara do bom, o Bruno. Você não vai ter? Boa sorte, né? Não, o desafio do cartão continuou pra todo mundo, só que mais caro ainda. Não, na verdade, eu acho que todos os convidados foram. Não, os convidados veio sozinhos, nem eu chamei ninguém. Não, 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 não. Você não tem concorda com você. Você falou, ai, me chama, me chamei, me chamei. Não, eu chamei vocês, não o Renato e o Bruno. Não chamei eles, não, eles dêem de... Ah, o vídeo tá ficando por aqui, rapaziada. Ninguém tá vendo. Vamos logo por o desafio do cartão, senão eu vou cascar. Mano, ferrou. Ferrou, 700 reais no desafio do cartão dividido pra 5. É caro. Mano, a pessoa caiu pra Letícia, mano. É o casco. Rapaziada, chegou o tamanhozão da barca. Mano, olha o tamanho disso e o Renato e o Bruno correram. É. Não, olha isso, rapaziada. Mano. Não, perderam. Não, vamos comer então. Não, nós vamos comer tudo. É. Olha isso, rapaziada. Bruno Barreto e Renato Garcia. Vocês perderam, hein? Vocês perderam. Vocês esperam o time. Valeu, mano. Valeu. É, eu acho que eles iam fazer sempre isso, sabia? Mano do céu. Não, o que a gente não vai comer, nós já vai, né? Mas vamos pagar? Não, pelo amor de Deus, eu vou cascar em mim. Olha isso, gente do céu. Que delícia, cara. Mas não vamos acabar com tudo agora. Meus amigos, ai, deixa eu me ajeitar. Chegou o grande momento. Que local, vamos pagar. Aqui está a maquininha. Aqui está o que sobrou, porque a gente não aguentou comer aquela barcona. Vou levar para os meninos lá em casa. Eu mandei no grupo a foto da barca. O Renan está louco para comer isso aqui. Aí, vamos levar para ele. Deixa eu ver quanto que deu. Ai, 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 ai. 749. Boa sorte, Juliana. Letícia. Boa sorte. Boa sorte para você também, cadê esse cartão? Vai. É agora, é agora. Mano, 700. Mano, o Renan, o Renan e o Bruno, muito paga. Meu cartão está saindo até a fresquinha aqui, olha. Boa. Vai, parou. Dá seu boné aí, pai. Coloca aí, Tita. Vai logo. Vai logo. Anda, anda, anda. Vai, mãe. Coloca o seu. Ah, o da Letícia é o roxo. A Letícia caiu duas vezes, já, até já. É, a gente gosta de pagar as contas. Tomara que ele vai ser, Letícia. Vai cair no roxo, tá? Vai logo. Ó, o da mãe é o cinza, da Letícia é o roxo. O do Felipe. Azul. É o azul. E o seu, pai? Não é um cinza. Sabe o que você pega com dólar e soltar? Soltei. Então, tá. Ó, segura aí rapidinho. Vou pegar o meu. Vai pegando o seu cartão, vai mexendo. Ó, tá todos os cartões aqui, ó. É. Ó, o meu é esse aqui, rapaziada. Vou contar todos, hein? Eu também quero ver contando. Um, eu, dois, o meu irmão, o meu é o Leandro, a Letícia, quatro, a minha mãe e seis, o meu pai, certo? Seis. Seis? Seis. Nós estamos só em cinco? Cinco. É. Não, não. É. Tá brotando. Um, dois, três, quatro, cinco. 5. Isso. Mexe, vai mexendo. Sem corte. Não vai cair em mim, Léo. Tenho certeza. Que caia na Letícia. Tá lasqueira, mano. Lê. Vai falar baixo, hein, Rof? É Jota. Ah, é jurídico. É, peraí. Nossa. Então, mãe, seja bem-vinda a sua conta, mãe. Não, não, pode ir pagando. Minha mãe pagou desafio hoje, rapaziada. Cada um vai pegando seus cartões. Mãe, do céu, é setecentos contos. E aí, rapaziada. Ó, 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 ó. E aí, mãe? Vai passando todo o dinheirinho. Mãe, é o de... Mano, mãe do céu, setecentos fila. Mano, não acredito, mano. Setecentos reais. Mano. Não, 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 não. Vai passando, vai passando. Vai, eu quero ver sair daqui, ó. E aí, eu saio dela, e aí, eu saio dela. Primeiro, aí eu pego lá de baixo. Nossa, tia. Mano, eu tava sentindo que ia cadir. Mano. Certo, já contava. Já era, mãe. Vai, vai passando, rapaziada. Vai ter que guardar meu cartão, que dessa vez não fui eu. Se ferrou, mãe. Se ferrou, se ferrou muito. Vai, 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 vai coisando a senha, vai coisando toda a senha. Passou, passou? Meu Deus do céu. Vamos ver. Eu queria comprar tanta coisa com esse valorzinho. Nossa, aprovou. Minha Bia, guardar isso aí pra ver a minha agenda. Aprovou, olha lá, olha lá. Mano do céu, está aqui, rapaziada. Deixa eu ver, mãe. Olha isso, rapaziada. Vai ficar sem cabelo. Oi, mãe, muito obrigado. É isso, rapaziada. Foi top demais, mas não caiu em mim. Mano, eu vou chegar em casa, vou falar pro Renato que caiu na minha mãe, mano. Ele vai cascar de rir. Não, talvez saia a voz, o Renato não pôs. Vamos falar, se você não vai morrer. Pede seu dinheiro de volta, mãe. Pede seu dinheiro de volta. Eu vou ter sorte de vente, deixa eu apagançar. Tá feliz, Letícia? Eu comi de graça, tudo de teatro. Viu? Eu falei que quando não cai, não sei. Ai, ai, ai. É a última vez que eu partiu com isso, eu brinco pela pesta. E aí, Felipão? Mano. Alívio. Alívio, né? Ó, a cabeça do meu irmão gostou de fazer, né? Gostei. Brabíssimo. Ah, então vamos embora aqui, ó. Tô com a pança cheia. Tô com a pança cheia, ó. Belis, belis. Tchau, mãe. Obrigado por ter participado. Quero. Muito mais. Valeu, pai. Valeu, Letícia. Mano, eu vou deixar nesse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Falou. Eu tô indignada. Mãe, deixa um recadinho pra rapaziada, mãe. Nossa, gente. Se vocês querem ressarcimento, deixa nos comentários pra todo mundo me dar sensão, porque aí não pensa pra ninguém, entendeu? Vai brincar sem que se brincar da brincadeira. Porque eu achei que nunca ia... Nunca aconteceu com a minha mãe, sabe? Aquela coisa. Aham. Você escutou? Mano, nunca aconteceu com a minha mãe, rapaziada. Primeira vez que cai nela, velho. R$ 700,00. R$ 700,00. R$ 700,00, mano. Ai, que pregunte. Né? É o que é R$ 700,00. R$ 700,00, mano. R$ 700,00. É isso, mãe? Você brincaria de novo? R$ 700,00, se eu brinco. Então, vamos. Dá pra pegar... É... Tinha sido pra balneário. Sério. Não, dá pra fazer muita coisa com R$ 700,00, rapaziada. É muita grana. Sério. Mano, o Renato não foi esperto. Você deveria ter corrido também. Vamos. Então, rapaziada. Depois desse vídeo, deixa o like. Valeu. Falou.